Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu estou no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. Eu vou voar daqui a pouquinho com a Gol para o Recife e vou mostrar um pouco dessa experiência de voo para vocês. Vamos lá? O embarque em Salvador foi realizado por grupos e eu fui um dos primeiros passageiros a entrar no avião que estava aparentemente limpo e bem organizado. Acabei de embarcar, a primeira coisa agora é passar álcool gel no braço da poltrona, na mesinha da poltrona, no cinto de segurança, né? O tipo de cuidado que a gente precisa ter nesse momento, né? Mas é necessário para a gente poder voar, né? O voo foi operado por um Boeing 737-800 NG Next Generation que junto do Boeing 737-700 e do 737 MAX 8 compõem a frota da Gol. Falando em espaço na poltrona, gente, é aquele espaço que a gente já está acostumado nos voos da Gol, né? É um pouco apertado, mas poderia até ser pior. Confesso que já voei em poltronas bem mais apertadas do que essa. O embarque foi finalizado pontualmente. A aeronave estava lotada, 186 passageiros a bordo. Confesso que é um pouco incômodo viajar durante a pandemia num avião tão cheio, mas vamos acreditar nos procedimentos de segurança e esperar que tudo dê certo. Mas vamos curtir o táxi e a decolagem do Aeroporto Internacional de Salvador, que eu sei que vocês adoram, e eu também. Então, vamos lá. 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 As contas, deu tudo certo. Vamos lá. 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 Vamos lá.